Olá pessoal do YouTube, Paulo Angelo do interior, não estou no interior hoje, mas eu trouxe um monte de mandioca do interior que eu bruno plantei, eu mostrei, eu tenho um vídeo que eu mostro tirando essa mandioca, eu vou colocar nesse filme aí, o seguinte, o maior problema é como descascar a mandioca, então eu vou tentar fazer aqui uma tech que eu vi também na internet e vou mostrar para vocês como é que se descasca a mandioca central, primeiro você arranca a tampa principal da cabeça da mandioca, que é essa parte mais grossa aqui que fica em contato com a maniva, e aí você começa a cortar em diagonal, como se fosse fazer um espiral na mandioca, mas não aprofunda muito não, só pegando a casca da mandioca e vai em diagonal cortando a mandioca, você vai perceber como se fosse fazendo uma rosca em volta da mandioca, até o final, pode parecer que é trabalhoso, mas se você cortar essa mandioca, você vai ter que cortá-la em pedaços, porque não dá para cortá-la de uma vez, então dá na mesma, então eu achei legal, então vamos divulgar, fazer um vídeo para poder mostrar para vocês como é que é a técnica, está acabando, até o final, vamos, está vendo os riscos aqui, que a parte está passando, aqui já soltou, agora você pega uma parte que você cortou e começa a desenrolar, olha que beleza, sem trauma, isso é técnica, isso é engenharia, por isso não tem terror, a mandioca sai linda e maravilhosa, em rosca de vez em quando nos nó, mas continua, olha que beleza, a mandioca descascada sem problema, com a mão praticamente você tira toda a casca da mandioca e sem desmanchar a mandioca, quer dizer, você pode congelar ela inteira assim, beleza? Vamos fazer mais outra? Vamos lá, recapitulando, a mandioca sarada mesmo, você arranca esse pedaço aqui, que é onde fica enroscada na maniva da mandioca, na raiz, e aí você começa a cortar, em diagonal. Essa mandioca aqui deve ter uns 18 meses que eu plantei, plantei como, só para experimentar como é que, peguei umas raiz, umas maniva lá e plantei, olha como ficou bonita, estava perto de um, uma pilha de esterpo, ficou bem legal, está acabando aqui, olha, minha esposa vai fazer desse jeito agora, vou ensinar até para o tiozinho que vende mandioca aqui em cima, para não poder cortar desse jeito agora, até o finalzinho, e beleza, você vê no começo, onde você começou, e, voilá, a mandioca sai descascada, olha que beleza. Vamos, ó, se inscreve no meu canal, com gênero no interior, né, que eu vou aprendendo e vou ensinando também, né, porque o que a gente aprende de bom tem que repassar para frente. Então tá aí meu vídeo, vou editar ele agora, vou colocar junto quando eu colhi essa mandioca, beleza? Eu já não tô mais lá no interior, né, tô em casa, aqui em Guarulhos. E agora, olha aí, só lavar, cortar em pedaços que você quer, tamanho, congelar, beleza? Se você não for usar ela de imediato, beleza? Dá o seu joinha no gênero interior, né, divulga a gente aí na internet, dá aquele joinha na base para poder crescer o canal, beleza? Tchau!